Ei, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não preciso nem falar o quanto que eu estou bem, estou maravilhosa, espero que vocês também estejam. E, gente, ai eu tô tão feliz, eu tô muito animada, olha, acabou de chegar um monte de mercadoria aqui na loja, eu vou começar a gravar um vlog ao mesmo tempo. Eita, peraí, eu juro que é a última vez que eu vou mexer no cabelo, só pra deixar aqui direitinho. Ó, vou gravar vlog agora, vou gravar também o vídeo de novidades, e assim, já gravei dois vídeos ontem, vou passar um hoje, aí vou passar um a cada dia, tá certo? Mas é bom que eu tenho bastante vídeo pra passar pra vocês. Essa semana prometo, vocês vão ter muito vídeo aqui, pra quem gosta de assistir, então vai estar ó, ótimo, porque eu gravei bastante. E, gente, você tem que valorizar, né, porque eu tô aqui, eu tô focada, minha gente. Como eu falei pra vocês, eu não vou me deixar, é, ficar naquela bad, nananina, não, gente, pelo contrário. Como eu falei pra vocês, muita coisa tá pra acontecer, graças a Deus, eu estou muito feliz, muito focada, principalmente na minha loja. Por isso que eu falo pra vocês, meninas, também não desistam. Eu vou sim procurar a ajuda de um psicólogo, graças a Deus a minha crise passou, gente. Só que assim, eu sei que ela pode voltar a qualquer momento, por algum motivo e tal. Mas hoje eu estou bem, hoje eu decidi estar bem, desde aquele dia que eu gravei o vídeo, estou maravilhosa. Então, assim, como eu falei pra vocês, já fiz pedido. E, gente, pelo amor de Deus, vamos ajudar aqui a Mariana. Gente, meu Deus do céu, falta menos. Nossa, já tem 12.930 inscritos, gente. E, provavelmente, quando eu liberar, acho que a gente já vai ter batido os 13. Mas não deixa de se inscrever pra gente bater os 20, porque não é 13, não. É 20, minha irmã. E até chegar ano em 20, ainda tem uma longa caminhada, viu? Então, se inscreva aqui pra me ajudar, porque, minha filha, vamos ajudar aqui a pessoa, tá certo? Estou merecendo, porque eu estou gravando muito o vídeo, viu? Estou ficando cansada. Eu estava aqui esperando, não fiz nada na loja. Desde que eu cheguei, esperando carregar aqui um vídeo pro YouTube, que eu vou lançar, acho que vou lançar hoje à tarde ou à noite. Vou pensar e tal. Mas é isso, gente. Bora pro vídeo. É vlog agora. Vou iniciar mais um vídeo, que vai ser o vídeo de novidades, que eu também vou estar gravando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, chegou esses pacotes pra mim. Esse aqui é bem grandão, é porque eu não mostro. Esse também é bem grandinho, viu? Aí tem esse menor, esse outro menor. Esse aqui vai ser o que eu vou mostrar pra vocês, pra ver se vocês vão gostar, pra mim fazer no atacado eles. E temos esse aqui, ó. Que é o Plus Size. Eu tô louca pra mostrar pra vocês. São cinco pacotes. Eu fiz cinco pedidos. Foi o que eu consegui. Lembrando que é tudo fornecedor novo. Esses dois aqui. É fornecedor... Esse aqui, eu acho que é da lista antiga. E o resto é tudo fornecedor novo, tá certo? Aí é isso, gente. Vou começar a gravar, vou abrir. Aí vou gravar agora pro vídeo de novidade. E depois eu volto mostrando pra vocês. Arrumando, etiquetando e tal. Tá certo? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto